Tá acontecendo hoje o grande zlan de jiu-jitsu lá em Abu Dhabi, onde mora o Sheik, amigo Sheik, geral assistindo Tive muito alto de jiu-jitsu em todos os países, tô acompanhando aqui, mano, tem galera aí de outros países que tá surpreendendo os brasileiros É, mano, que por incrível que pareça, mas o Brasil tá super na frente, né? Tô muito foda, né? O Brasil é o país do jiu-jitsu mesmo, não tem o que falar Várias lutas acontecendo, tem uma galera daqui e lá hoje tá lutando o fenômeno nosso brasileiro Mika Garvão, né, cara? Mika e o Garvão foram lá representar o Brasil, né, cara? Foi lá pela Dream Art, uma galera top lá da Dream Art também tá lá lutando Toda hora que o Mika vai lutar, os olhos vão pra ele, né, cara? Porque todo mundo quer ver esse fenômeno lutando Porque tem muita gente que ainda fala assim Pô, mas quero ver nada chegar lá no WorldPro, no Grand Grand Ah, quero ver nada chegar na onde, não sei na onde, sei na onde Aí toda vez que ele chega no lugar, ele surpreende mais ainda pelo jiu-jitsu que ele tem afiado De outro planeta, moleque abogado, tá doido? E hoje, imagina, foi diferente, né, cara? Ele fez duas lutas lá duríssimas, né, cara? Duríssimas assim, né? Pareceu fácil, mas é um nível absurdo que o moleque tem, né? Vou trazer pra vocês aqui a final dele Que durou nada mais ou menos que 20 e pouco segundos Mas tá assim, pô, Garvão, mas na final do Grand Slam, faixa marrom, trouxe só isso? Ele faz parecer fácil, mano Mas é você vendo pra você acreditar Que bagulha doido, pai Moleque é... é doido, é um julgamento Dá uma olhada aí, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá vendo, galera? Parece fácil, né, cara? Parece moleza, parece coisa de criança Mas, mano, quem tá lá sabe que o bagulho é doido Que o negócio não é fácil Quem tá ali lutando e são lutadores de alto nível Jujiteiros profissionais, mano Mas o Mika faz parecer fácil, né, cara? Quem olha e se fala Pô, mas tá muito fácil esse negócio aí Mas vai lá, desgama ruim Vai lá pra você ver, então que é fácil Tá doido? É o Mika que faz parecer fácil? Não é que é bugado? Solta um especial no meio da luta, ninguém percebe? Tá doido? Moleque bravo demais O que que é isso? Tá em outro patamar, né? Ele postou uma foto esses dias aí no Instagram dele Com a faixa preta E muita gente tá falando assim Pô, o Mika já pegou a faixa preta e tal, tal É faixa preta, lá, 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 lá Não, ele pegou a faixa preta de luta limpa Esse moleque é a faixa preta de um monte de arte É doido, mas esse menino atravessa a rua No olho diretamente nos olhos dele Não que esse menino é altamente perigoso Kung Fu Muay Thai, Jiu Jitsu, Karate Taekwondo, joga Fortnite Moleque faz tudo, rapaz É doido? Aí tem muita gente que comenta assim Pô, mas tá tomando bomba Ah, não sei o que lá É isso que eu falo pra você Se você acha que o negócio é anabolizante É bomba e tudo mais Por que você não toma, vai lá e ganha dele? Por que você não toma, vai lá e ganha um campeonato de alto nível desse? Muito fácil falar que é, né, cara? Só que tem muita gente que faz isso Não vira nada, né, cara? Então o segredo é esse Não é O segredo é justamente o que ele faz Acorda 4 horas da manhã pra treinar Enquanto os faladores aí acorda 10 horas Faz uma alimentação regradíssima, né, cara? Porque eu conheci ele pessoalmente Eu conversei com ele sobre alimentação Com o pai dele Então o moleque, velho, não faz nada errado Então e tudo isso que ele tá fazendo Que ele tá conquistando O nível altíssimo É por conta disso, cara É coisas que a gente não consegue fazer Porque a gente não tem, às vezes, essa mente assim, né, cara? Inabalável Eu mesmo já vejo um lanchão Já peço logo é dois Não é nenhum Coca-Cola? Meu Deus, põe gelo limão Aí pergunta Se você é um campeão mundial assim Não vai, né? Tem que se abdicar de muitas coisas De festa, né? De rolê De tudo É ruim, né, cara? Pô, principalmente o moleque da idade dele aí Que tá bem assim na idade de sair De, né, fazer as coisas e tudo mais Não, ele prefere treinar e ser o melhor Então pra você ser o melhor Você tem que ser assim Não tem segredo O segredo é treinar e se abdicar de tudo De viver somente praquilo O Jiu-Jitsu de alto nível Não é à toa que ele tá aí No alto nível, né? Não Então não tem segredo tanto, cara Você que tá falando que é na bandana Que ele só ganha de cara ruim Ah, isso aí é campeonato meia boca Mano, não vale de falar merda, cara Vou me elogiar o menino Que o moleque é um prodígio Não tem o que falar O moleque é bravo mesmo Assim, mal Ganha tudo, rapaz Tá doido? Quer que eu luta com quem? Com o Cú, desgrava? Mas deixa no comentário O que você achou, mano? O que você acha do Mica? Altíssimo nível, não é? Hum, comenta aí embaixo Deixa o like, mano Deixa o like Porque ajuda demais o canal Pode clicar no joinha aí, ó Já ajudou Se inscreve também no canal aí Tamo junto, galera Até a próxima Mica, parabéns aí Tamo junto sempre, garoto Pusso